Olá galerinha, hoje eu vim gravar mais um vídeo que é fazendo maquiagem do Halloween Só não vou colocar ensinando porque eu não sei se vocês vão querer porque eu vou inventar na hora Deixar a vida me levar, o que Deus quiser E se você quer assistir, vem nessa! Gente, eu tô olhando pra cá, eu vou fazer minha maquiagem olhando pra cá Aqui tem um espelho, eu tô no quarto da minha irmã Então não liguem pra a bagunça E tem um barulho de ventilador, tem porque o ar condicionado tá quebrado E eu não vou morrer do calor, me desculpem, mas é a vida Então, eu vou mostrar toda a maquiagem lá no meu Instagram Então já vão lá, já vai ter Porque eu tô fazendo um videozinho lá Então já olha aqui embaixo Eu tô fazendo esse vídeo no dia do Halloween Só que ele vai ser postado no outro dia do Halloween Porque, né, não é assim não, vai ter novo não, né E, gente, lembrando, a minha mãe permitiu tudo, tá? Ela permitiu que eu usasse isso Mas ela não deixa eu usar, tipo, base Eu vou usar, mas ela não deixa eu usar pra sair, não Tipo, ela deixa pra eu usar gloss ou lip tint Ou alguma coisa do tipo Então vamos começar, né? Ai, pessoal, como é que acontece? Vamos lá Gente, eu posso fazer duas coisas que estão na moda Visco Girl e Halloween Tipo, metade Visco Girl e metade Halloween Só que aqui no meio, já que nós estamos no Halloween Vou colocar aqui, cochura Pra dizer que a gente pegou o rosto de uma pessoa, cochura lá Ou que abriu Eu vou tentar fazer o que Deus quiser Então, vou repartir aqui Vamos começar fazendo esse traço de preto, né? Cadê o preto? Esse preto de lápis Eita, gente, se tiver... Será que existe régua de rosto? Fazer de acordo com o meu repartido de cabelo Gente, eu não vou passar dentro de vocês, tá? Eu tenho que olhar pro espelho E tem dois espelhos, que legal Eu sou profissional Pronto, já dividi os dois lados E agora esse vai ser do Halloween Esse vai ser da Visco Girl Vamos começar pelo da Visco Girl Que é mais fácil Vou pegar aqui o lip tint Vamos lá Meu Deus, olha Eu vou sair bem lado? Eu vou sair bem lado Aqui é da marca... Lip Cor Eu acho que é Top Belt Me patrocina, minha querida Passa bem pouquinho Porque é Visco, né? Vamos lá Epa Respeita o seu espaço Que matitos Minha irmã vai me matar? Não sei Espero que a gente esteja dormindo Porque ela ainda não chegou Mano, eu acho que já são Umas Doze horas Bem tarde Não está ficando queimadinho, amiguinho É não, gente É porque Pronto Feito Esse batom da Visco Girl tá ótimo Agora A gente vai fazer a sombra da Visco Né? Vamos ver A gente precisava de uma sombra colorida A gente só tem essa nude Porque eu estava pensando mais em coisas do Halloween Daí eu peguei só coisas bestas Ó, peguei glitter E gente Eu vou dar um spoiler Cadê a Ui Não, eu não mostrei a spoiler Ui Foi spoiler demais E eu vou improvisar com o que tem Meus anjos Vamos lá Vou dar uma maquiagem aqui bem colorida Não, Visco não é muito colorida Gente, eu posso fazer sabe o que? Pegar isso Tipo assim Colocar isso aqui, ó E um pouquinho disso aqui, ó No cantinho É muito bonito Ó Vou explicar pra vocês Pra as pessoas que não estão entendendo Pegar o blush Pó Ou blush Passa aqui, ó Em tudo, em tudo Sem pena do que faz Isso Colocou, né? Que eu meldou um pastel Daí A gente Meus cílios estão um pouco Né? A gente pega aqui o lip tint Limpa aqui, ó Dos lados Pôr aqui, meus amores Ó E espalha Com o Dedo Tá vendo? Fica bem Ui Agora A gente vai pegar O glitter Que Visco gosta dessas coisas Glitter, etc Eu sou o Visco Você é o Visco? Eu sou o Visco Eu vou pegar esse pincelzinho Que bem fino Mano, deu um pouco errado Mas É o que tem pra hoje Foi glitter pra todo lado Eu devia ter usado Esse glitter Que além de ter pouco Ele, ó Tem mais Gente Tava tentando tirar aqui o glitter Então, eu vou Tô brincando Eu tava tirando aqui o glitter Que tava aqui, ó Ainda tá, na verdade E sai o lip tint Cadê o lip tint? Cadê o lip tint? Aqui E eu vou passar, né Mil trabalheiras Mas antes Eu vou colocar um pó Aqui em cima Porque, gente Tá cheio de glitter Tipo assim Naturalmente glitter Só glitter Ai, gente Tá doendo Eu passei o papel higiênico Tá doendo Ó, tá queimadinho assim Acho que eu não vou apertar a parte da mão Ó, tá bem queimadinho assim É Vou deixar assim Eu acho que essa parte do Visco Só tem isso mesmo Ó Vou usar isso Eu vou usar esse delineador azul Bem top Opa Ó, ficou bonita essa parte do Visco Eu amei Aqui é a dor Marela oficial Pode me chamar Se inscrevam no canal Que bom Ui, ui Agora Vou fechar isso Pra não causar problema Esse glitter Já causou problema E agora Vamos fazer a parte do Eu sei que vocês tiveram medo Vamos fazer o batom Preto 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 Se tiver preto Eu agradeço Eu não tenho batom preto Então eu vou fazer com lápis Né, meus anjos Não pega Que legal Vamos ver batom forte aqui Só que não tá aqui Ai Está muito Eu não me preparei não Pra esse vídeo Gente E agora sabe o que eu vou fazer com barro do homem? Sim, borrar Se você disse isso Você acertou Mas eu vou barrar com lip tint Melhor Opa Solta meu Ai Ai, cortei minha boca Ai, cortei minha boca Ai, cortei minha boca, gente Alguém me salva? Gente Houve um desastre Meu irmão foi levantar Bateu na penteadeira E quebrou E caiu O celular E parou de gravar Daí eu fui Fui fazer o exemplo Pra vocês Derrubou tudo Gente Ter Bagacinho E olha Como ficou O sangue escorrendo Queria ser mais realista Queria Oh my gosh Ótimo Aí eu vou dar um cortado Assim Pra Se é que vocês não entendem Vou passar a base No lugar que eu vou fazer Porque fica mais realista O povo diz O povo Diz Oh my gosh Opa Eu não vou mostrar aqui Com detalhes Com detalhes Esse lá No instagram Então Tem que me seguir No instagram Arroba Maria Araújo OFC Vai aparecer aqui embaixo Se você tiver dúvida Se você não Sabe decorar Mano Vai ter sangue Em todo lugar Ó Brantíssimo Tá Foi mais branco Do que esse Né Percebemos Gente Estava em silêncio Porque Eu devo ter Concentração Para fazer minhas coisas Minhas habilidades Naturais Passar o pó Mas eu já Só tô deixando Essa parte branca No lado Que eu vou fazer Halloween Porque Ah Vou passar um pouquinho No lado da visco Que ela merece Gente Porque ela é de pó Pelo menos Agora Vou fazer A sobrancelha Olha Tem outro lápis Aqui Gente Eu fiz aqui Ó Com esse Missão É tudo bom Daí eu fui Passar Pra espalhar O que não aconteceu Feio blush Na cara Ui Ok Tem que esperar Com esse Gente Usa Os lábios Pintas Assim Ó Bem bonitas Oxe Pera ainda Rediviso Vai dar Uma hora E eu não tenho Nem isso Agora Vou pegar A sobrancelha Ei My boy Eu tô com medo Parece que eu levei Um muro Gente E eu já Terminei Minha maquiagem E olha Vamos ver Lá no meu Instagram Então Se você gostou Deixe seu gostei Se não gostou Deixe seu gostei Também Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Um beijo Mas antes Vai lá olhar No meu Instagram E até o próximo vídeo Tchau Tchau